O Pezinho! Tchu, pode ver que não tem raça de moto aqui, né? Não tem raça de moto aqui, né? Não, aqui ninguém passou. Somos únicos até agora. Vamos aproveitar que é descida, descansa. Vamos lá. Vamos lá. Estou passando aqui no hard, olha só galera, não chega a ter um terraço de moto. Vamos lá. 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 Essa senhora, eu não aguento mais! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Misericórdia! 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 Demoiada aí chegaram no trancal! O passador! Misericórdia! Até que enfim o fim! Jesus Que tira que você fez Certeza não foi a mesma que você Eu não, a mesma que a minha que você não fez Porque eu não fui nos hard, né Pois é, por isso Você não tá entendendo